Música É um importante trabalho, né, está de parabéns a secretária de saúde, a Rita, né, que firmou essa parceria com a universidade. Então, muito legal mesmo, a população nossa, a comunidade nossa está frequentando, né, gosta, né, tudo que é ligado à saúde é bom, né. Essa parceria com a universidade é interessante porque ela, além de controlar, de prevenir, né, ela previne as doenças da nossa população mais idosa e também quem não tem o controle, quem não sabe que tem a doença também, o ideal é vir para cá, vai acontecer toda terça-feira, né. Então, está de parabéns a todo mundo, a prefeita Sinara, né, que tem essa, que dá essa carta branca para a Rita e a Rita principalmente, que é uma excelente secretária de saúde também. É, isso é um convênio da Universidade Federal de São João com a Prefeitura de Santa Cruz de Minas, com o apoio da Sinara e da Rita, que é a nossa secretária municipal de saúde. O nosso objetivo é integrar o ensino com a comunidade, ensinar os alunos da Universidade Federal a trabalhar junto com a comunidade. Trabalha junto com a ACS, com a enfermeira da unidade básica, para que quando eles saiam da universidade, eles saibam fazer isso sem a tutoria de um professor. É muito importante porque as duas partes têm proveito nisso. O município com um incremento no atendimento básico da sua população e a universidade com um campo de prática para os alunos. Esse convênio, ele é feito não só com a comunidade aqui de Santa Cruz de Minas, como São João del Rey, Tiradentes, e os nossos alunos, eles têm a oportunidade de ver diferentes campos de prática, para que quando terminarem a faculdade, eles possam ter uma visão maior de como trabalhar com a comunidade. Nós viremos aqui durante dois meses, às terças-feiras pela manhã, e isso faz parte de uma disciplina da UFSJ, onde os alunos, vocês estão vendo aí nas mesas, eles têm uma disciplina chamada Práticas Integradas em Saúde Comunitária, onde eles têm que aprender sobre doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, e aprender esse contato com a população. Então, na verdade, é um convênio entre a universidade, a prefeitura, no caso Santa Cruz, a Secretaria de Saúde, especificamente essa minha turma com o PSF Bandeirantes, onde a gente montou esse trabalho e todas as terças-feiras nós vamos estar aqui conversando com a população sobre hipertensão, sobre diabetes, o que a gente chama de busca ativa, descobrindo quem ainda não se trata, indicando o PSF para tratamento, conferindo como é que está a glicose, conferindo a pressão, orientando-se sobre medicação, enfim, um trabalho preventivo em doenças crônicas, em saúde comunitária. Eu acho que aqui na praça as pessoas se sentem menos constrangidas, ou às vezes não tem, às vezes, acesso a um... ainda não teve, porque existem os PSF para isso, às vezes não teve acesso ainda a um tratamento regular. Então, aqui na praça é um local onde as pessoas transitam, passam para resolver seus problemas e aqui é fácil captar essas pessoas e sensibilizá-las para o início do tratamento. Fica espontâneo, eles vêm, sentam, conversam e daqui para adiante a gente segue orientando o tratamento. Pessoas, de acordo com a região que elas moram na cidade, elas são encaminhadas para o seu PSF. Se é o PSF Bandeirantes ou Estrada Real, de acordo com a região de moradia. Então, elas são... Alguns já sabem, outros não. Aqueles que já sabem, a gente está só orientando nos controles. Quem ainda não sabe, esse sim, a gente vai estar levando os casos para tratamento nos respectivos PSFs deles. É muito importante que nós realizemos esse trabalho, para que nós possamos ficar mais perto da rede, mais perto do paciente, para a gente poder já estar colocando esse trabalho em prática, logo no início dos nossos estudos. Eu tenho certeza que eles acrescentam muito mais a nós do que nós a eles. É extremamente importante essa adesão que nós tivemos aqui no dia de hoje. Está lindo, muito bonito, eu gosto muito de um movimento assim. E parece que a cidade se alegra, que o povo se une. E a gente vê aquele movimento maravilhoso, né? E que Deus abençoa muito a Sinara, que ela está fazendo muita coisa boa para nós de saúde.